Graças a Deus, eu fiz o que eu queria. Fechei com a Globo. Imunda, nojenta, preconceituosa. Você tá pensando o quê? Que eu não sei qual é a sua, não sei qual é a sua, viu? Sua imunda, nojenta. Olha, você tá pensando... Eu assisto a sua programação, eu assisto, eu sei que você tem preconceito com nós. As bichas tão tudo se dando mal na sua novela, sua nojenta. Primeiro a bicha amar, começou rica, acabou pobre. Tá acabando, né? Se mudou, era uma bicha que tinha que terminar poderosa, esplendorosa. Eu tava até arrumando a vilã. Aí depois, sabe o que aconteceu? A bicha nica, bem boazinha. A bicha nica perdeu o heron. Pra quê? Pra uma cascavel. Só porque era um gostado de cobra, foi pra cascavel. Preconceituosa, sempre foi, sempre foi. Você tá pensando o quê que eu não acompanho? Você vai lá nas manifestações, tira os cubos do seu repórter. Mas cadê que bota pra divulgar a parada aqui? Agora eu sei por quê, viu? Tá com medo de pegar algum apresentador aí se beijando. Eu sei, nojenta. Eu até já beijei uns que eu não vou nem falar o nome. Viu, Bial? Passada. A pior cor do mundo foi vocês terem tirado Teletumus. Eu adorava assistir a Tiki Wink lá. E Gypsy, Gypsy era o símbolo moda de nós bichos. Tiki Wink, homem desse tamanho. Aí tem um triângulo na cabeça dizendo que queria ser o quê? A Globo vai e tira. A bicha é Justin. Justin chegou aqui e foi exacerbada. Foi, disse que Justin tava usando droga. Droga usa vocês aí, viu? Que eu tô sabendo também. Faz até... Uma besteira. Bob Esponja, aí começaram a colocar nas redes sociais. Bob Esponja é bicha. A Globo foi e tirou. Um programa aí que tem aí de madrugada que é uma bichona aqui. Cadê que chama? Cadê? Com medo de quê? Deu ofuscar o brilho. Deu ofuscar. Porque a bicha é gorda e eu não sou. Sou bem, Marguinha. Meu sonho. Meu sonho é tá aí dentro pra nós fazer plim, plim. Eu dar uns pulinhos assim. Plim, 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 plim. Jogo do São Paulo e Fluminense. Um dedinho aqui agora transmita. Mas do Flamengo mostra. Bem que o povo toda a vida diz manipulador, enganador. Agora você pensa que me manipula? Manipula não. Eu assisto a programação de uma da manhã até uma da outra manhã. Mas eu não sou manipulada e nem sou alienada por você. Não sou. Eu assisto só pra ver os defeitos. Você tá pensando o quê? Se eu aparecer aí, Xuxa perde logo a vaguinha na Monange. Domingo pra segunda. Maior desrespeito com a gente. Fica lá uma logomarca parada, pudendo me chamar. Não chama porque sabe que eu não quero ir. Mas se me chamar, eu vou. Não dá chance a ninguém. Por quê? Porque é bicha. Vai fazer a novela das oito. Não chama uma bicha pra fazer a bicha. Chama um homem pra fazer a bicha. Pra quê? Se a bicha sabe fazer melhor do que a outra bicha. Sou a bicha. Em música, corre pra cima de Anitta. Vamos promover a imagem de Anitta. De Anitta. Que é Anitta, minha filha, que fica dizendo que não imita Beyoncé. E a gente vê as coreografias tudo. Eu vejo porque eu assisto Beyoncé. E eu sei que aquele negócio é tudo Beyoncé. Da Beyoncé, viu? Assegurei-los. Ó, já tô cheia. Vim aqui e fechei com a sua cara. Tchau. E nem me manda e-mail, porque se mandar eu venho. Olha a parada gay. Quantas pessoas dão? Cês não olham, não. Porque você é nojenta. Você vê tudo isso e se faz de calada. Eu vejo você na Globo. Você não me vê em Globo. Quem foi pra Globo foi você. Eu pra Globo. Comprar de Aze...